O que me fez me preparar um pouco para a aposentadoria foi o medo que eu tinha, desde quando eu escutei, e eu perguntei para ele, quando ele foi nosso treinador, o Falcão. O Falcão, tem uma frase clássica dele. Que é uma clássica, que eu acredito que aquela frase é uma das coisas que mais contribuiu para muitas vidas, para mim foi fundamental, de que o jogador morre duas vezes. Essa frase é dele? É. A primeira é quando se aposenta. A primeira é quando se aposenta. Morri cedo então em verdade. E na verdade não é só futebol, qualquer cara que gosta do que faz, qualquer profissão que tu ama e que tu faz, tu deixar de fazê-la por causa da tua idade, não deixa de ser uma morte. Tanto que as pessoas às vezes, por mais idade que tem, quando elas se aposentam, a gente já diz, ah, aquele cara não vai durar. Porque trabalhar é algo que faz a diferença, tanto mental, emocional, o sentido de importância, de ser importante em algum momento, em alguma coisa. Então, como eu tinha esse medo, eu tentava me preparar, me organizar, me organizar, juntar, investir, me conectar com mundos diferentes, botar o meu padrão de vida de uma maneira que eu pudesse conduzir. Então eu pensava assim, cara, eu não posso... Quando eu me aposentar, eu falava, cara, agora eu não posso comer mais isso, agora eu não posso andar mais assim. Então eu já trouxe a minha vida para que eu pudesse... Ah, pai, que louco isso, Júlio, né? Doido. E aí eu criei alguns métodos, assim, tipo... Eu comecei a identificar, assim, por exemplo, nos meus primeiros três anos de aposentadoria, eu não jogava bola. Eu não jogava bola. Os caras me chamavam, vamos jogar bola, cara, eu não jogava. Por quê? Porque eu tive uma experiência, né, que eu me aposentei, eu moro na frente de um clube chamado ABB, e eu comecei ali a jogar beat tênis, né, jogava beat tênis com os caras, e um dia faltou um... Você tá metido, hein, negão? É, não, eu tô jogando. Você tá metido tênis, negão. É melhor que o... é mais barato que o tênis. Mais barato que o tênis. E machuca menos. E machuca menos. E aí tinha alguns ex-jogadores, outros não, estavam jogando, e faltou um, me chamaram pra jogar. E eu fui jogar, e aí acabou o jogo, tinha um churrasco, e é legal, né, tu encontra todo mundo, né, caras que jogaram junto, tanto que eu joguei no Inter, no Grêmio, então conheço muita gente, né, que tiveram passagem por esses clubes. E acabou o jogo, a gente fez um churrasquinho ali mesmo, e aí começou aquele assunto que no começo é muito legal, né, pô, lembra dele, os caras, pô, começa uma resenha, nostalgia lá no pico lá, né, pô, resenha boa. E se você tinha o quê? De parado? Nem um ano? Não, tinha dois meses de parado. Cabado de parar, mano. Tinha voltado pra português. Aquele título, aquele gol, não sei o quê, começa legal. Aí depois ela vai indo praquele lado assim, pô, mas os caras hoje, pô, os caras não correm, os caras não são bons, mas aí começa, pô, e quando tu começa a falar mal dos outros, é sinal que é ruim. Primeiro que o cara tá em casa, tá dormindo, tá tranquilo, quem fica mal é tu, né, que tu tá falando mal dos outros. É fato. Aí eu moro a 200 metros da bebê. Eu peguei minha mochilinha e fui embora pra casa caminhando. Cara, eu fui pra casa caminhando os 200 metros, parecia que eu era, que a minha carreira tinha sido uma merda. Porque tu começa falando, pô, e aí tu termina ali falando, pô, como se tu tivesse feito nada e que hoje fosse tudo maravilhoso. Não, eu fui nesse sentido. E até porque os caras provavelmente estavam falando de alguém que jogou com você, que você tinha dois meses e tinha parado. Isso, e aí eu falei, cara, mas não, pô, eu nunca fui assim, cara, eu sempre fui de, eu quero ser ponte e fonte, eu não quero ser muro, né, ficar falando mal. Quero que todo mundo se dê bem, eu sempre fui assim. E aquilo ali me incomodou, eu fui pra casa caminhando e eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu não vou jogar bola, porque não adianta, a gente vai terminar falando disso, né. E aí eu falei, cara, não joga mais bola. Eu não joguei, fiquei jogando beat tênis, ninguém entendia merda nenhuma de bola. Tu já sabia o que fazer da vida? Não, eu tinha agência já, né. Eu tinha agência de turismo da minha família. É, porque assim, o jogador quando para, ele parece que só tem três opções, né. Ou ele vira técnico, ou diretor, ou comentarista. É, isso era uma das coisas que eu... Beleza, Chico, obrigado. É, beleza. Fica tranquilo, Chico. Não, cara, eu acho... Não, porque tem um leque aí, né, cara. Não, mas o Denis criou algo muito particular. Eu não te vejo como um comentarista e não te vejo como um apresentador. Eu te vejo uma coisa meio... Showman. Meio única, né, é difícil fazer o que tu faz. Tu consegue estar ali comentando, mas ao mesmo tempo a gente não te vê como comentarista e ao mesmo tempo não te vê como um apresentador principal, mas tu é algo que... Algo necessário, algo importante, entendeu? Sim. Então é importante a gente ter... Mas isso é dele, né? É, entendeu? Nem todo mundo tem o... Perfil, simpatia, carisma, leveza, saber ser firme na hora que tem que ser firme. Então tu consegue equilibrar tudo isso. E aí eu falei, cara, não, vou jogar mais bola. E aí eu comecei a fazer alguns processos, assim, na minha cabeça, de não jogar bola. Peguei tudo que eu tinha de camiseta, medalha, leiloei tudo. Eu não tenho nada em casa. Eu tenho uma coisa em casa do futebol, que eu tenho uma medalha de 2006, a do Inter. A única coisa que eu tenho. E devo fazer um leilão daqui a um tempo pra algum projeto. É sério, mano. Não tem nada. E eu vou te falar, o Pelé fez mil gols, mas eu duvido que ele tenha ganhado mais camiseta que eu, porque eu era fechamento, sou roupeiro e tudo. Acabava o ano, o carro lotava, lotava. Todo mundo na Restinga tem camisa do Borussia, do Cruzeiro, do Wink. Então tu não tem apego por essas coisas, assim? Eu tenho muito mais... O Pelé fez mil gols, mas eu tenho muito mais camisa do Pelé, pode ter certeza. As camisas tu guarda, então? Eu tinha. Não, eu tinha. Também libera. Tu não tem apego por essas coisas? Às vezes os caras vão lá em casa e falam, procura aí qualquer coisa da bola. Não tem. É mesmo? Não tem. E por que disso, viado? Foi processo, cara. Eu tive um... Até não vou falar o nome do jogador, mas eu tive na casa de um jogador, quando eu tava jogando no Cruzeiro, a gente foi jogar um jogo no Nordeste, acabou o jogo, a gente foi comer um churrasco na casa dele. E ele mostrou um acervo legal do futebol, né? Ele já tinha se aposentado. E no final da resenha ali, nós tava comendo churrasco, ele tava chorando, eu tava chorando, tava todo mundo chorando, porque era uma memória legal, mas que começa legal e termina. E aí eu falei, cara, eu não vou querer ter isso. Por isso que o cara fala que o cara morre a primeira vez. Então, hoje não tem problema nenhum, hoje eu consigo jogar, se eu tiver que ter uma camisa em casa, porque eu já passei desse processo, entendeu? Mas foi algo que me ajudou muito, não sei se vai servir pra outro. Que loucura. E não sei se todo mundo sente como eu sinto, não tô dizendo que isso tem que ser uma regra. Mas pra mim foi importante, eu criei esse processo de não ter a memória do lado, eu não queria olhar. Porque assim, ó, é muito ruim as pessoas chegarem pra ti e falarem, pá, Denis, como tu era bom. Eu tenho certeza que tu tem prazer hoje, porque as pessoas falam que tu é bom hoje na TV, bom hoje no podcast. A gente quer ser importante pelo que a gente tá fazendo hoje. Não interessa se é servir uma água ou se é construir um prédio, mas a afirmação do que a gente tá fazendo hoje, isso que nos mantém vivos. Mas te incomodava quando o cara dizia, nossa, cara, tu jogava muito no meu time. Não é um incômodo, é legal, mas ao mesmo tempo tá aí hoje. Tá, não, eu tô entendendo. Não é incomodado. Não, eu sou mais... Não, é legal, mas... Mas machuca porque passou. Não, não é que machuca, é um sentimento esquisito. Não, é que você, tipo, você encerrou isso. Você, um atleta, você já foi um atleta profissional, beleza, só que agora eu sou um empreendedor, agora eu sou um empresário, agora... E você quer ser reconhecido por isso, você quer ser reconhecido por isso. Eu tenho certeza que daqui a meses nós vamos estar falando, cara, pô, Denise, pô, teu podcast é um... Pô, é o primeiro aí no Brasil. Mas tu tá entendendo, entendeu? Ele vai ter muito mais prazer em isso, pô, tu jogava pra caramba no São Paulo, tá, meu, jogava, mas eu tenho coisas que eu tô fazendo hoje que eu também quero... Você não quer ficar só rotulado? Quero produzir hoje, entendeu? Quero me sentir vivo atualmente, entendeu? Entendi, entendi. Então é isso, não é que me incomoda, é um sentimento legal, mas peraí, cara, hoje eu tenho, sinceramente, eu tenho mais prazer quando acaba uma palestra minha e o cara fala, pô, cara, eu não tinha pensado dessa forma. É um gol pra mim.